Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo do menor múltiplo comum a 120 e também a 135 através do uso do algoritmo da fatoração simultânea. Antes da gente continuar, eu peço que você já clique em gostei se você apoia o nosso canal. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho de notificações se você quiser receber nossos próximos lançamentos. Gente, como é que a gente calcula o menor múltiplo comum através do uso da fatoração simultânea? A gente tem que testar a divisibilidade dos nossos números que a gente tem aqui pelos primeiros números primos naturais. Quais são eles? Os primeiros números primos naturais são 2, 3, 5, 7, 9 não, 9 não é primo. Depois do 7, o próximo número primo é o 11, tá? A gente vai testando a divisibilidade. A gente começa pelo 2. Algum desses números é divisível por 2? Você vai dizer que o 120 é. Então a gente escreve 2 na coluna da direita. Escrevemos 2 bem aqui, ó. 120 dividido por 2, quanto é que dá? Dá 60. Até porque 2 vezes 60 é 120. A gente escreveu 60 aqui embaixo do 120. Como o 135 não é divisível por 2, nós apenas o repetimos. Nós continuamos fazendo a mesma pergunta. Algum desses é divisível por 2? O 60 é. Então nós escrevemos 2 na coluna da direita. 60 dividido por 2, quanto é que dá? Dá 30. Até porque 2 vezes 30 é 60. Agora, o 135 não é divisível por 2, nós apenas o repetimos. Continuamos com o 2. Algum desses é divisível por 2? O 30 é divisível por 2. Então escrevemos 2 na coluna da direita. 30 dividido por 2, quanto é que dá? 30 dividido por 2 dá 15. Até porque 2 vezes 15 é 30. Como o 135 não é divisível por 2, nós apenas o repetimos. Professor, agora temos 15 e 135. Nenhum deles é divisível por 2. É mesmo? O que a gente faz? A gente testa o próximo número primo. Algum desses é divisível por 3? Professor, o 15 é divisível por 3. Então a gente já pode escrever 3 aqui na coluna da direita. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. O 135 é divisível por 3? Professor, não sei. Então some os algarismos dele. 1 mais 3, 4. 4 mais 5, 9. 9 é divisível por 3? É. Então 135 também é divisível por 3. É assim, se a soma dos algarismos for um múltiplo de 3, então aquele número é divisível por 3. O 15 dividido por 3, você sabe. É 5. Talvez você não saiba quanto é 135 dividido por 3. Eu vou fazer essa divisão aqui do lado. Prontinho. 135 dividido por 3 dá 45. Então a gente já pode escrever 45 abaixo do 135. Professor, mas o senhor nem explicou a divisão. Eu tenho uma playlist aqui no canal com vídeos só de divisão. Se você ainda não aprendeu a dividir, dê uma olhada lá. Aqui eu não quis explicar essa divisão com detalhes, porque o que me interessa aqui mesmo é calcular o menor múltiplo comum, a 120 e a 135. Então 135 dividido por 3 dá 45. Por isso eu escrevi 45 aqui, tá? Continuando. Temos os números 5 e 45. Algum deles é divisível por 3? O 5 não é. Mas o 45 é sim divisível por 3. Como é que o senhor sabe, professor? Basta somar os algarismos. 4 mais 5 é 9. E 9 é divisível por 3. Então 45 também é divisível por 3. Como o 5 não é divisível por 3, eu vou apenas repetir. Agora, 45 dividido por 3, quanto que dá? Vamos fazer a divisão aqui no cantinho. Prontinho. 45 dividido por 3 é 15. Então escrevemos 15 abaixo do 45. Mas teria até como fazer essa divisão mentalmente. Pense comigo. 45 é a mesma coisa que 30 mais 15. Concorda? 30 mais 15 é igual a 45. 30 dividido por 3 dá 10. E 15 dividido por 3 dá 5. 10 mais 5 dá 15. Que é o quociente aqui. Mas se você não consegue fazer mentalmente assim, você pode dividir normalmente, tá? Ficamos com os números 5 e 15. Algum deles é divisível por 3. O 15 é. Então continuamos com 3 aqui na coluna da direita. A gente apenas repete o 5. E 15 dividido por 3, aí é fácil. Dá 5. Ficamos com os números 5 e 5. Algum deles é divisível por 3? Claro que não, professor. O 5 é o número primo. Então quem vem para cá é o próprio 5. 5 dividido por 5 é 1. Escrevemos 1 bem aqui. 5 dividido por 5 é 1. Escrevemos 1 bem aqui. Essa parte acabou. Como é que eu sei que acabou, professor? Porque no pé de cada coluna da esquerda nós temos o número 1. Para calcular o MMC, agora nós multiplicamos todos esses fatores primos que apareceram na coluna da direita. Acompanhe comigo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Agora 24 vezes 3. Aí eu não sei, professor. Vamos fazer a continha bem aqui. 24 vezes 3 é 72. Então até aqui dá 72, né? Agora devemos fazer 72 vezes 3. Vamos fazer essa continha. Dá 216. Paramos aqui, né? Até aqui dá 216. Aí 216 vezes 5 é a última continha que a gente tem que fazer. Vamos fazer bem aqui. Deu 1.080. Podemos concluir que o menor múltiplo comum a 120 e a 135 é o número 1.080. De fato, 1.080 é mesmo um múltiplo de 120, pois ele é 9 vezes 120. E 1.080 também é um múltiplo de 135, pois ele é 8 vezes 135. Mais do que isso, 1.080 é o menor número natural, que é um múltiplo de 120 e também é um múltiplo de 135. 1.080 é 9 vezes 120. 1.080 é 8 vezes 135. 1.080 é o menor número natural, que é um múltiplo de 120 e também é um múltiplo de 135. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Se gostou, clique em gostei. Deixe um comentário com uma carinha sorrindo, se você entendeu tudo direitinho. Ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!